A Rússia rejeitou neste sábado as acusações dos Estados Unidos de que teria ordenado uma série de ataques virtuais contra instituições e organizações políticas americanas para influenciar as eleições presidenciais. Em comunicado, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, relacionou as acusações com uma histeria antirrussa sem precedentes. O diplomata ressaltou que, desde novembro do ano passado, a Rússia recorreu várias vezes aos Estados Unidos para manter conversas a fim de coordenar a luta contra os cyber-ataques, mas que Washington se nega a cooperar. Os Serviços de Inteligência e Segurança Nacional dos Estados Unidos acusaram nesta sexta-feira a Rússia de autorizar esses cyber-ataques, inclusive a invasão virtual de julho, ao Partido Democrata. John Podesta, chefe da campanha da candidata democrata Hillary Clinton, voltou a acusar neste sábado a Rússia de vazar e-mails ao portal Wikileaks para favorecer o rival republicano Donald Trump.